Estamos de volta com A Casa É Sua e olha só, gente, estamos no mês de setembro, né? No qual é o mês dedicado à prevenção do suicídio. Essa campanha que teve início no Brasil em 2015 e visa conscientizar as pessoas sobre evitar esta triste realidade, né? E aqui na Casa É Sua de hoje estou com ela, Gesiane Miyashiro, psicóloga, né? Que chega para falar de como prevenir, de como ajudar, né? As pessoas para que não chegue a esse ponto fazendo, sabe o quê? Cuidando da saúde mental. Gesiane, seja muito bem-vinda mais uma vez ao A Casa É Sua, né? Você que sempre está disposta aí a tirar nossas dúvidas, a nos atender, então seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui novamente para falar de um assunto tão importante, né? Muito importante, Gê. E olha, já vamos para a primeira perguntinha. Estava estudando mais sobre este assunto, né? Para a gente levar para o pessoal de casa. Então, responde uma coisa. Existe uma definição oficial para o conceito de saúde mental? Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, não existe uma definição oficial. A gente entende a saúde mental como sendo aquela pessoa que tem uma boa capacidade de lidar com as suas emoções, as pressões do dia a dia, que ela consegue ter uma qualidade de vida no seu trabalho, na sua casa, com os seus familiares, amigos. Ela consegue lidar com as adversidades que acontecem ali no dia a dia. Certo. E muita gente, né, confunde saúde mental e transtorno mental. Qual que é a diferença dos dois? A saúde mental é o que a gente acabou de falar, né? Você conseguir lidar com as suas emoções. O transtorno mental, geralmente, é uma dificuldade de lidar com as emoções, de lidar com as questões que acontecem ali de negativo. Então, um sentimento ali de tristeza, mágoa, frustração no trabalho. Eles tendem a desencadear um transtorno mental. Então, o transtorno mental seria a ausência de saúde mental. Certo. Bom, nós tivemos aí a pandemia, né, recentemente. E aí, tudo mudou. Tudo na nossa vida mudou. A correria do dia a dia, o estresse. Você acha que tudo isso influencia na saúde mental? Sim, sim. A pandemia, ela deixou uma sequela aí de um bom período, né? Principalmente com adolescentes, por conta da escola. E até hoje, temos reflexos da pandemia. E a vida hoje, ela tá muito corrida. Todo mundo sem tempo, a pressão por produzir muito, trabalhar, dormir oito horas, fazer atividade física, ter um equilíbrio ali na alimentação. As pessoas tentam conseguir gerenciar tudo e gera uma frustração, porque nós somos humanos. Então, não é humanamente possível dar conta de tudo o tempo todo. E esse estresse do dia a dia, essas adversidades acabam gerando uma frustração e... É verdade. Olha só. Nós sempre falamos aqui da ansiedade, né? A ansiedade que tá em todo lugar, em todo momento. E tanto a ansiedade por razões positivas ou negativas, elas influenciam também na saúde mental? Sim, com certeza. Quando nós temos ali uma emoção positiva, uma alegria, uma felicidade, um momento de prazer ali, algo que nos gera conforto, o nosso organismo, ele tende a produzir hormônios positivos, né? Que causam uma sensação de bem-estar. Por outro lado, quando a gente tem uma sensação negativa, lida com uma emoção ruim, um medo, culpa, sentimento de fracasso, esses sentimentos, eles são um gatilho pra uma ansiedade, porque gera ali uma produção de hormônios negativos, principalmente o do estresse, que é o cortisol, e ele no nosso corpo tem, assim, além do efeito psíquico, o efeito físico. Então, a gente tem os sintomas que aparecem, dor de cabeça, dor de garganta, falta de sono. Certo. E, Gê, olha só, nós estamos falando aqui de ansiedade, né? De tudo isso. Mas quais são os fatores, assim, que mais ocasionam, que mais influenciam na saúde mental? A gente falou de ansiedade, né? Relacionamento, você acha que também? Sim, sim. O excesso de rede social, acho que é o pilar mais atual, assim, porque as pessoas, elas se comparam muito com os outros. Então, a rede social, em vez de ter aquele papel de inspiração, de lazer, ela acaba tendo um papel de comparação. O relacionamento do outro tá mais saudável, o trabalho do outro é mais interessante, o outro viaja mais que eu. Então, essa comparação gera um sentimento de impotência, de fracasso, e é um pilar aí pra ansiedade. Entendi. Hoje, né, você atendendo também, né, nos seus encontros com os seus pacientes, você acha que ainda existe muito preconceito em cuidar dessa parte? Existe muito. Mesmo porque a psicologia, ela é um pouco recente. Antes, a pessoa que procurava o psicólogo, ela já tinha um caráter meio de exclusão. E hoje, por mais que estejamos em 2023, ainda existe muito preconceito. Eu recebo ali na clínica muitas pessoas que têm vergonha de dizer que tá fazendo terapia, como se fazer terapia fosse algo, não dei conta, sou fracassado. Quando, na verdade, é o oposto, né, você tem que ter coragem pra procurar ajuda, de lidar com algo que você não tá conseguindo sozinha. Certo. E olha só, hoje, né, ainda voltado para os seus pacientes, quais são os assuntos que eles mais te levam, assim, que você vê que tá precisando ali de uma ajuda? O principal que eu percebo é a falta de rede de apoio. Às vezes, a pessoa chega por não ter alguém pra conversar, não ter alguém de confiança, se sente sozinho. E aí, acaba tendo pensamentos ruins, se isola, não se sente acolhida, não se sente aceito. Isso é muito importante a gente falar, né, uma rede de apoio. Porque quando a pessoa está ali, naquela situação, né, ela precisa de alguém pra conversar. Você ainda, falando, né, das pessoas que te procuram, já atendeu alguma pessoa que tava, assim, por um triz de tirar a própria vida e com os encontros com você, com os desabafos, com as conversas, ela mudou de ideia? Sim, sim. Várias pessoas, elas chegam a tentar mesmo contra a própria vida, chegam a parar em hospitais. E com a terapia, os que procuram ajuda, eles conseguem se sentir acolhidos, eles conseguem ter uma nova motivação pra vida, consegue olhar aquele problema por outra perspectiva. Às vezes, você não ter alguém próximo pra conversar faz muita diferença. E na terapia, você tem esse resgate de si, de alto valor, autoestima. É, eu acho que, se tratando de Setembro Amarelo, a gente conversa muito mais, assim, dependendo da situação que a pessoa está, mas muito mais com quem está à volta, né, com aquela ajuda que a pessoa merece, que você pode ajudar de alguma forma com um abraço. Às vezes, as pessoas falam, né, Gê, ah, eu não sou muito boa com as palavras, eu não consigo dar muitos conselhos. Mas, às vezes, a pessoa só precisa de um abraço, né, pra ter aquele momento de desabafar. Então, eu queria que você desse uma palavrinha exatamente para as pessoas que estão à volta. Porque, de repente, vamos supor que eu e você, nós somos amigas. E, de repente, você some, né, você é uma pessoa bem ágil, que está sempre postando. E eu vejo você mais tristonha. Então, eu acho que é mais pra gente falar com essas pessoas que estão vendo que o outro necessita de ajuda, mas ainda não sabe como chegar. É, as pessoas, elas dão sinais. Se isolam, é um primeiro sinal, né, não tem vontade de sair de casa, não tem vontade de se socializar. Dorme errado, né, dorme de dia, não dorme à noite, fica desregulado o sono. Alimentação, a pessoa não tem aquela vontade de se alimentar também. E, às vezes, a pessoa fala, ah, eu não sei o que falar numa hora dessa. Quando não souber o que falar, é só mostrar que está ali, olha, qualquer coisa, estou aqui pra você, né, não sei o que falar, mas estou aqui pra te ouvir, está tudo bem com você. Às vezes, uma palavrinha faz a diferença no dia de uma pessoa. Com certeza. Jê, muito obrigada, viu, por estar aqui com a gente, por tirar algumas dúvidas, né, o pessoal que está em casa aí acompanhando o TVC Agora ou a casa sua. Fique aí à vontade pra procurar a Gesiane. Jê, fala as suas redes sociais, onde o pessoal te encontra. Meu Instagram é PsicoGesiane. Eu atendo ali no Centro Empresarial 53, bem na frente da praça, ali do lado da sorveteria. Centro Empresarial 53, bem fácil de achar. Bem fácil, localidade. Meu telefone é 67992095957. E sempre que você perceber que não está conseguindo lidar sozinha com as suas emoções, com qualquer situação que esteja acontecendo, procure ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra. Não fique sozinho. Tá certo. Muito obrigada, Gê. Olha, antes de eu ir ali tomar uma aguinha, eu quero falar pra você sobre Verde Flora. Exatamente. Está em novo espaço, né, um ambiente amplo, com diversas novidades de plantas, mudas, cestas de café da manhã. Então, olha, passa lá pra você conhecer o local. Tá lindo. Estive lá no sábado com a nossa equipe. E, olha, quero até mandar um beijo, um abraço pra Fabiana, pro Tom, pro Ronaldo, e dizer que vocês estão de parabéns e desejar aí sucesso nesse novo endereço, né, com essas novidades e promoção, viu? Você que acompanha aqui, corre lá. Você que gosta daquela mudinha, vai presentear alguém, corre lá que essa semana tem promoção pra você. Vou tomar uma aguinha e volto com o Fernando Moraes. E aí, olha, 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 olha,